Tô saindo pra trabalhar, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Olha quanta fruta, laranja, maçã, banana, muita fruta ali embaixo. Nem sei o que que tem tanto aqui. Que o Eggel tomou à frente lá no trabalho dele, isso aqui ele comprou apenas com reciclagem de garrafa que os colegas estagiários tomam energético e refrigerante de manhã. Aliás, eu acho que é durante o turno todo. E aí ele juntou essas garrafas, levou no supermercado, ele disse que deu um valor aí que eu não lembro, e ele revestiu esse valor inteiro em frutas. Tentativa do Eggel de fazer os colegas dele tomar menos energético e menos refrigerante. reverter o valor das garrafas em frutas. Eu achei bacana isso, gente. Achei muito bacana. Eu jamais teria essa ideia. Não sei se eu teria. Mas é uma sacolona, olha. Falei, Eggel, acho que eles vão ficar muito surpresos. Ao invés de chegar lá, né, dividir o dinheiro, já que a garrafa era de todo mundo. Então o Eggel vai chegar lá hoje com uma sacola de frutas. Seguelinho é esse eguelinho mesmo, não é não, gente? Ele disse que ficou abismado com a quantidade de energético que os estagiários dele tomam. Aí ele foi juntando a garrafa, juntando, 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 juntando. Ele pegou o dinheiro e comprou fruta, não foi, Eggel? Não. Aí você vai levar frutas pra eles? Isso é fruta de 130 coroas. Olha aí, 130 coroas de fruta. Ainda tem 1.500 coroas mais. Nossa, deu tanto dinheiro assim? Apenas tarrafas tem doutas. Gente, tem noção? Eles disseram um saco enorme. Eu disse, eu vou revestir esse dinheiro pra coisa saudável. Aí, olha. Tá começando aí com as coisas saudáveis, levando frutas. Imagina a pessoa que tomou energético todo dia de manhã. Hoje vai ser recebido com a sacola de banana, laranja e maçã. A cara dele. Muito bem, Eggel. Inspirador. Podia comprar mais energético. Eles vão dizer isso. Mas não. Comprou fruta. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. O que você vai fazer com o restante do dinheiro? Comprar frutas. Vai ser investido todo em frutas. Quando a sacola de fruta acabar, aí você chega com mais fruta. Nós vamos pagar um pouco de salmão. Ah, sim. Entendi. Diga aí, gente. O Eggel foi juntando. Só de estagiários. São quantos estagiários, Eggel? Três? Quatro? Dois. Dois? Sério? Sim, dois. Meu Deus. Agora eu tô com asma. Mas teve uma época que você tinha três, não? Quatro? Não, não. Não vi na escritório. Eles estavam. E essas duas mil coroas de garrafa foi de duas pessoas? Sim. Talvez um, dois anos, seis anos. Não sei. Ah, tá. Tem muito tempo que você vem juntando, né? Pensei que era tipo de um mês. Entendi. Então, tipo, dois, três anos ele vem juntando garrafa. Menina, tenta. Pra transformar essas garrafas em alguma coisa pra esses estagiários. Gente, eu pensei que era tipo umas cinco pessoas e foi tipo uns dois meses. Mas não. Então tá. É isso. Tamo indo trabalhar, começando o dia com isso. O cara que pegou garrafas. Depois eu mostro pra vocês essas garrafas, como que é. Quando você bebe alguma coisa, tem um valorzinho na garrafa. Aí você pode ir no supermercado e trocar essa garrafa por dinheiro. Ou ir revestir em compra ou doar. Ou é que ele pegou o dinheiro e começou a comprar fruta. Vai levar pros estagiários hoje, né? Tá certo. Muito bom a sua atitude. Vamos começar o dia pra sustentar a vida? Sim. Vamos lá. Hoje eu tô longe de casa. Pacas. Pacas, pacas, pacas. Porque não sei o que meus dedos fizeram. Consegui travar todo o sistema interno que eu uso lá no trabalho. E, gente, passei a manhã inteira. Eu não sei se deu problema mesmo no sistema. Ou fui eu que fiz alguma coisa. Sei que não tava conseguindo usar nada, 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 nada. Eu tentei, meu colega tentou. Fomos na outra cozinha, nada tava funcionando. Aí eu tive que vir. É no lado norte da ilha, super longe. Pra eu falar com o departamento de informática que cuida do nosso sistema. E aí eu tentei tantas vezes entrar nas contas que as contas travaram. Aí eu vim destravar. E aí tô aqui nesse fim de tarde. Tentando ver pra que lado eu vou. Porque eu tô perdida. Perdida assim. Tô longe. Não sei pra que lado eu vou. Eu combinei com uma amiga. Que hoje, depois do trabalho... Nossa. Tô aqui pensando, gente. Queria muito pegar o 42. Não sei se eu pego o 34. Vou pegar o 42 aqui mesmo. É isso que eu acho que eu vou fazer. O 42 vem daqui a um minuto. Tá um barulho. Se eu quiser passar pra aquele lado ali, vocês vão dizer... Rapaz, o que eu tenho a ver com essa história, Will? É porque é a primeira vez que eu consigo travar o sistema de uma cozinha inteira. Ninguém conseguia entrar. E aí eu tava pensando em ir pra aquele lado ali, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Tava pensando em ir pra aquele lado pra pegar aquele ônibus. Mas aí eu já perdi. Aí eu acho que vou ficar desse lado aqui mesmo. Porque o 42 vai passar agora. Eu teria que ir aqui. Aí eu ia embaixo dessa rua. E eu ia sair do lado de lá. Mas o 42 veio. Então eu vou pegar o 42 que eu acho... Que eu vou conseguir chegar aonde eu tô querendo falar pra vocês. Tenho certeza também não. Bora ver. Nossa, eu acho que eu vou parar num lugar muito longe, gente. Eu acho que eu vou me perder hoje. Na minha própria cidade. Porque não tá indo pro lado que eu imaginei. Eu vim parar aqui de carona. Tinha uma pessoa... Na hora lá que eu tava desesperada, comendo. E ele falou, olha, eu vou lá pra perto. Você quer ir? Só que eu nunca tinha vindo pra cá. Eu só peguei o endereço. Aí eu falei, vou aceitar essa carona. Aí eu falei, ó. De lá eu me viro pra voltar. Que é o que eu tô tentando fazer. E aí... Estou eu cá. Me virando pra voltar. Num lugar que eu acho que... Não era onde eu queria estar. Tô indo pro lado norte. E... Era isso que eu ia falar. Eu combinei com uma amiga. Que amanhã... Amanhã não. Ontem. Tô tentando olhar onde que eu tô. E tentando falar. Eu vou me perder. Ai, gente. Mas o ônibus que vai e volta. Não é possível. Acho que eu vou descer aqui e pegar o ônibus do outro lado. É isso que eu vou fazer. Antes que ele vá pra mais longe. Porque eu vou descer. Eu vou descer. Eu desci. Porque eu fui olhar o trajeto que tava lá em cima do ônibus. E eu tinha que pegar ele desse lado. Nossa. Deus. Obrigada. Que quando eu tô voltando pra esse lado. Lá vem o bendito. Agora sim. Eu sei pra onde eu vou. Pense no perrengue. Ainda bem. Que eu consegui olhar no aplicativo. E olhei ali em cima. Que é ali, ó. Deixa eu te mostrar. Bem aqui, ó. Tem todo o trajeto do ônibus. Por onde ele vai passar. E no que eu tava indo. Eu não tava reconhecendo os nomes ali. Aí eu falei. Nossa. Pra onde é que eu tô indo? Eu corri aqui. Olhei o trajeto dele. Ele vai lá pro lado norte da ilha. Lá pro final. Lá. E eu quero. Que é o que eu tô tentando falar desde o começo. Ir pro lado sul. Que é também pra onde tem o shopping. Que eu vou encontrar a minha amiga. Gente. Tá vendo? A pessoa mora a vida na cidade. E se perde. Mas hoje meu dia foi. Ui. Meu dia foi isso. Assim. Uma respiração profunda. Porque eu travei esse sistema. Uma moça faltou. Eu peguei uma carona. Sem saber que jeito que eu ia voltar. Aí só sabia assim. Não. 42. Me leva de volta. Só que o 42. Eu peguei ele indo. Eu tenho que pegar ele voltando. Entendeu? Aí eu tive um estalo. De descer ali. Quando eu atravessei a rua. Lá vi o 42 voltando. E aí agora eu tô no destino certo. Ontem foi o dia internacional das mulheres. Dia 8 de março. Dia 8 de março. Quero dar parabéns aí a todas as mulheres que estão aqui no canal. Você que tá aí desse outro lado. Muito, muito, muito parabéns pra você. Espero que você tenha muito orgulho de ser mulher. Saiba que pra mim é um prazer enorme ter vocês aqui. Vocês são não só uma companhia diária, mas mulheres muito importantes aqui pra existência desse canal. E pra tudo que vocês têm deixado aí diariamente. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Eu espero que o seu dia ontem tenha sido, assim como você, uma mulher maravilhosa. Ou como diria o Hagen, maravilhoso, né? Ontem eu planejei sair com as minhas amigas. Minhas amigas brasileiras que também moram aqui. Mas eu não consegui porque eu saí tarde do trabalho. Duas amigas minhas têm neném. Não coincidiu ontem delas conseguirem deixar o neném com o marido. Ou levar o neném. O neném tava em creche. Uma tava trabalhando. Eu também tava trabalhando. Não deu pra gente se encontrar. E aí eu falei com a Paola. A Paola é uma brasileira que mora aqui também. Que ela já apareceu aqui no canal, acho que umas duas vezes. Eu tenho um vídeo na casa da Paola. Que eu fui lá comer feijão, feijoada. Eu vou até deixar esse vídeo aí na descrição. E tem outro vídeo que nós fizemos um churrasco. Esse sol tá me distraindo. Às quatro da tarde, gente, ainda tem sol. Que delícia. Nós fizemos um churrasco na primavera do ano passado. A Paola também tá nesse vídeo. Aí eu falei pra ela que eu tava com saudade. Que eu queria encontrar todas elas, né? Minhas amigas. Na correria a gente não consegue se encontrar. Eu acho que tem um ano. O último encontro, assim, que foi todo mundo. Foi na primavera do ano passado. Que foi todo mundo com seus maridos. Criança. Todo mundo se juntou. A gente fez um super churrasco. E já vai fazer quase um ano que a gente não se reuniu mais. Todo mundo, sabe? Às vezes eu consigo encontrar uma, não consigo encontrar outra. Às vezes ela se encontra e eu não consigo ir. E assim a gente vai mantendo a amizade, ainda que haja poucos encontros. E aí ontem eu falei pra Paola, assim, é o dia das mulheres. Vamos lá no shopping depois dos nossos trabalhos pra gente tomar açaí. Porque eu descobri que tem um lugar lá no shopping que tá vendendo açaí. E não é o pó. É a polpa congelada. E eu, né, paraense, morro de saudade de tomar açaí. Aí ela disse, não acredito, tem açaí. Eu falei, tem, vamos lá que começaram a vender agora. Imagina, gente. Tá tendo açaí no Ártico. No Ártico. Parar. Olha onde você tá chegando. Tem açaí no Ártico. Olha quem conseguiu chegar no destino. E olha esse sol. Gente, vocês têm que ver isso aqui. Esse lado da ilha dá pra ver mais. Meu bolso tá caindo. Peraí. Pera. Dá pra ver mais o sol. Caraca. Eu vou até olhar que hora é. São mais de 4 horas da tarde. 4 e 10. 4 e 10 e eu estou vendo o sol. Você não tem noção, não, disso aqui. Ah, vem o ônibus na minha frente. Peraí, ônibus. Dá licença. Ah, sim. Não destrua o meu momento. Porque foram mais de 3 meses sem ver o sol esse horário. Agora, olha. As 4 da tarde tem sol. Olha aqui, ó. Como que tá lindo. Desse lado aqui é o aeroporto da cidade, olha. Minha câmera não vai fazer jus ao que eu tô vendo agora aí, não. Mas tá lindo demais. É o olho nu. E o aeroporto de Trunce é aqui, ó. Bem aqui. Isso aqui já é do aeroporto. O ônibus vai sair e vai dar pra vocês verem melhor. Toda essa área aqui é o aeroporto. E o shopping que eu costumo ir, que vocês já foram um monte de vezes comigo, é esse aqui. E eu vim de lá. Aqui é o lado sul da ilha de Trunça. Eu não sei se vocês também são assim. Mas existem lugares aqui que eu nunca, 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 nunca fui. E eu fico assim. Mas, gente. Por que eu nunca fui ali? Lugares, às vezes, até turísticos, sabe? Um dia eu vou. E esse um dia eu vou, nunca fui. Eu acho que quando você mora num local, parece que você meio que descansa assim. Não, eu moro aqui. Uma hora eu vou lá. E aí você nunca vai. Porque quando eu vou como turista, eu sei que eu vou voltar pra casa. Então eu corro pra conhecer tudo que eu quero. Mas morando aqui em Trunça tem muitos lugares. que eu vejo, às vezes, até as pessoas indo lá. Museus. Tem museus aqui, gente. Que eu nunca fui. Olha, aqui tem um museu. Que esse museu, ele é sobre como eram as expedições no Ártico. E eu sempre falo. Um dia eu vou lá. Eu vou lá fazer um vídeo. Eu vou lá fazer um vídeo. Nunca fui lá fazer um vídeo. Nunca entrei no museu. Então quando eu vejo pelo Instagram, as pessoas indo lá, eu fico, olha, cadê que eu vou? Eu tenho que ir. Aí hoje eu quase me perco. Por não rodar, né, a cidade, explorar. Eu fui parar numa área que eu não sou acostumada a ir. E quase me perco. Não me perdi. Porque eu percebi, né? Eu tava indo pro lado errado. Desci correndo. Mas agora eu já tô aqui em um lugar que eu venho sempre. Que é esse shopping. Vamos encontrar a minha amiga. E tomar açaí. Ai, tô assim, ansiosa. Tipo, gostinho de casa. Saudade de tomar um açaí. Vou matar esta saudade. Hoje. Ali ela dando volta. Pintou o cabelo. Não é mais loira. Agora está ruiva. Eu vou chegar com a câmera espantando ela. Bah! Cheguei! Olha, gente. Tem aqui, ó. Tá vendo? Açaí é com banana. Morango. O açaí em congelado, polpa. Leite de coco. E o topo, você escolhe o que você quer. Pode ser frutas. E tem ali. Tem muitas coisas ali pra você colocar em cima. A gente vai tomar isso, né, Paula? Vamos. Primeira vez que a Paula vai tomar açaí no Ártico. Nossa. Só não sei se vem com leite condensado. É, eu acho que não deve vir. Nem com xarope de... Guaraná. Guaraná, não. Mas, a gente está otimista. Vamos ver. Se for ruim, a gente fala. Se for ruim, a gente come só duas, não três. Vamos lá pedir. Vou mostrar o lugar pra vocês, ó. É uma casa de frozen e iogurte. Aqui você tem frutinhas, olha, pra você colocar no topo. Abacaxi, mestilo, kiwi, melão. Aqui, sementes de romão. Aí você vai pra ali, ó. Você tem o iogurte. O frozen iogurte. Pra você só colocar a vasilha aqui embaixo e puxar. Tem aqui, ó. As vasilhas. E aqui tem mais coisas, olha. Vai desde amêndoas, chocolate. É muito grande pra cá. Nós vimos uma coisa aqui parecida com leite em pó, gente. Será que é, ó? Está subindo até a poeirinha, ó. Deve ser. E aqui, ó. Tipo quick. Se for, a gente vai jogar em cima do nosso açaí. Nossa. Olha, saiu a poeira do quick mesmo. Saiu. Ali tem uma granolinha. Lá na ponta, olha. É, ó. Aí tem aquele morango. Parece um moranguinho desidratado. Desidratado. Bringa, sei lá. Vamos ver o que que... Você escolhe o açaí. Aqui, ó, gente. Custa 79 coroas o bolo, ó. É. Aí, você escolhe o que que vai em cima. Quando chegar, a gente mostra. Eu tô com medo de ser ruim. É. Mas aí, quando a gente toma outra coisa, né? Pra poder esconder o sabor. Ela tá preparando lá dentro. Se é boa, só vamos saber quando chegar. As lombrigas já estão assim, ó. Que açaí, açaí, açaí. Quando você gosta de açaí? É. O Renta. Vou mostrar pra vocês o pacote, gente. Olha. É a polpa congelada, olha isso. Acredita nisso, Paola? É. Então, como é pra Brasília? Sim? Sim. Ouvi é pra Brasília. Sim. Viu? Que é a polpa congelada. Não é o pó. Nós perguntamos o que que era isso aqui, ó. A gente tava jurando que era leite em pó. É pó de limão. Não. Não orna. Nós pensamos que ia botar um leite em pózinho em cima do nosso açaí. É. O que você vai querer mais, Paola? O que você vai querer mais? Pomina, escorra, leite. Açaí é fixa? Sim. Até leite. Sim. Até o que eu sou minha. Deu, vinte. Até o que eu sou. Você vai fazer o que eu sou? Sim. 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 Olha como ficou, gente. O açaí cheio de fruta. Cheio de coisa doce. Deixa eu ver o teu, como ficou. Olha o da Paola, tá mais saudável. Mais saudável? O meu tem caramelo, chocolate, granola. Vamos ver se é bom. Sim, né? Olha. O que a gente devia ter socado tudo pra dentro e aí ir lá mostrar pra moça. Não precisa pôr, não pôr, eu ainda não pôs. Nossa. Tem o gosto. Tem? Tem. Mas não é o gosto, gosto, gosto do Brasil, não. É mais fraco. Não é mais fraco? Eu achei fraco. É, não é tão doce igual quando tem o xaropo e o guaraná? Não. Que dá aquele açúcar, assim. E também não é tão consistente, não, gente. É. De 1 a 10, eu acho que eu dou 5. 5. 5. 5, 4. É. Mais ou menos. Mas as frutas estão gostosas. E aqui, o caramelo não vai dar conta. É isso, gente. De 1 a 10, eu com generosidade, eu dou 5. Gente, olha, não terminei ainda de tomar, mas diminuí a nota. Era 5, eu sendo generosa. Sem ser generosa, eu dava 4. Mas agora, generosa, eu dou 3. E sem ser generosa, eu dou 2. Mas a Paula tá rindo. Por quê? Eu vou mostrar. Deixa eu virar aqui pra Paula. Olha a lavagem. Parece uma sopa. Sopa de açaí. Depois que a gente deu uma mexida, as frutas. Oh, meu Deus. O brasileiro sofre. Ó, eu dou 5 pro caramelo. E 3 pro açaí. 10 pro morango. Eu vou tossir aqui. Eu não posso rir, Paula. Não, não. Não, começa a tossir. O morango ganhou. Foi, as frutas ganharam, gente. Mas o açaí, olha, ele virou tipo um suco. E o gosto, tem um gostinho bem longe, né? Bem, bem longe. Lá no Brasil mesmo. Ó, gente. Não é feijão. Não é sopa de feijão. Mas assim... É o tipo de comida que você fica assim. Eu provei. Mas eu não volto pra provar, não. Não. Tu volta, Paula? Não. Eu volto com o papo. Pelo papo. Então, esse aqui é o resultado do açaí que a gente inventou de comer. Vamos comer pela honra da saudade do dinheiro que foi gastado. Mas não foi aprovado, não. E iogurte com chocolate é bom? A gente pode provar. Aqui. Sério? Baixa bem pouquinho que você prova. É assim, né? A rola do céu. Tá gravando. É o cocô. Gente, olha. Nós ia baixar aqui um pinguinho assim pra... O cocô. Caiu. Cagaram na mão da ué. Muito bom. Paola do céu, moleque. Gente, eu tô na chão aqui. Toma aqui. Vai no teu. Eu vou pegar um. Eu vou pegar um pra mim só. Olha. Eu ia falar pra ela. Será que era bom? Aí eu disse. Pega um pouquinho daqui. Ela baixou tudo. Tá vermelha de tanto rir. Tô. Eu tô chorando. Eu vou pegar um de caramelo. Baixa um pouquinho. Só um pouquinho, Paula. Por favor. Mais um pouco. Tá bom. Pegar de caramelo pra tirar o gosto do açaí. Prova aí. Nossa, que delícia. Não é gostoso? É esse. Eu não quero nada, não. Você quer alguma coisa em cima? Eu vou querer. É isso aqui. Peraí. Eu vou querer esse aqui. Eu vou querer esse bem aqui. Dime. Só isso. Meu Deus do céu. Depois que a gente conversou e riu e tomou sorvete, tomamos açaí, eu esqueci de apresentar a Paola pra vocês, gente. Mas eu vou deixar ela mesma se apresentar. Por favor, Paola. Tudo bem, pessoal? Então, eu sou a Paola. Eu trabalho aqui em Tronso faz três anos. E eu trabalho com a área de câncer. Eu sou bióloga. Trabalho aqui na universidade. E eu trabalho pesquisando as células dos pacientes que têm câncer. Faço testes com as células. E por aí vai, né? Muita coisa aí pra falar. Mas acho que com isso daí já dá pra ter uma ideia que eu trabalho mais com a parte científica. Mas, por outro lado, também sou escritora. Talvez alguns de vocês já devem ter acompanhado a Euki comentando um pouquinho. Eu trabalho com literatura no Brasil e agora eu comecei a trabalhar com literatura também no exterior. No vídeo que eu tava lá na casa dela, ela até mostrou alguns livros. Você não tem nenhum não aí, Paola? Pra gente mostrar de novo? Eu sempre carrego o livro pra mim. Olha aí, ó. Vou deixar ela mostrar pra vocês, porque os livros dela, gente, são muitos, muitos, muitos bons. Inclusive eu tenho alguns que ela já me deu. Ah, esse aqui eu tenho. Então, esse aqui, por exemplo, é o Código das Águias. É uma história de uma águia que ele é um filhote de águia, só que ele se vê numa situação onde ele é capturado por uma tribo e ele tem que abdicar da liberdade dele em prol de cuidar de uma tribo que nem é da espécie dele. Mas, enfim, é inspirado naquelas pessoas do Cazaquistão, não sei se vocês já ouviram falar, tem um povo no Cazaquistão que cria águias. Olha, eu não sabia não. É, eles são como se fossem indígenas. E eles capturam águias douradas, que são as maiores, né, assim, não é a maior águia que tem, mas são águias muito grandes da região. E eles usam elas pra caçar comida durante o inverno, principalmente no inverno. É cultural deles também criar essas águias e criar um elo com elas. E é sobre isso que fala o livro. Já o destino do lobo é como surgiram os cães. Então, já é uma história que trata aí, eu peguei os meus cachorros como inspiração pra criar os lobos, né. Então, meus cachorros, tem dois cachorros meus que fazem parte desse livro. Mas a ideia é mostrar como surgiram os cães a partir dos lobos. Mas a aventura é toda assim, na visão do lobo. O lobo que fala, o lobo que pensa. É na primeira pessoa do lobo. Do lobo. Além de escrever e ser bióloga, a Paola também tem um canal aqui no YouTube, né, Paola? Tem, é verdade. É só digitar o meu nome, Paola Geometti, o Gostezzi I no final. Eu vou deixar na descrição desse vídeo que vocês estão vendo agora, o link pra vocês terem acesso aos livros da Paola. Porque não são só esses dois aqui, não. A Paola escreve desde pequenininha, né. A vida toda ela vem escrevendo. Se você escrever o nome dela no YouTube, você vai ver que eu estou de frente a uma escritora muito famosa. Eu sou amiga dessa escritora. E ela também está tendo um canal aí, gente. Onde ela está mostrando não só o cotidiano dela, brasileira, também morando aqui no norte da Noruega. Mas ela também tem um nicho, assim, que ela domina muito bem, né, que é a cultura viki. Isso, cultura nórdica. Você sabe essas coisas relacionadas a folclore, escandinavo, mitologia nórdica. Eu falo algumas curiosidades até sobre os antigos, quando faziam, sabe, aquelas magias nórdicas. Trago essas curiosidades. E as pessoas me perguntam. E por aí vai, que mais? Ah, como que é as montanhas? Eu também faço passeio nas montanhas, mostro. Recentemente ela fez um vídeo sobre como foi ver o sol depois de três meses de escuridão, né? Pois é. Eu vou deixar esse vídeo linkado aí. E ela também tem um vídeo que eu gosto muito, que ela fala sobre os desafios de ter fibromialgia no Ártico. Como que ela lida com isso? É um vídeo, assim, muito inspirador. Eu faço questão de deixar ele aí pra vocês olharem. Então, por favor. Se você for aí embaixo desse vídeo, você vai achar todas as redes sociais desta minha amiga. Vai ter acesso aos livros, vai ter acesso ao canal dela e também ao Instagram. Instagram. Ah, obrigada. Tá bom? E vamos conversando. Vem, quando vocês se juntam a mim, manda mensagem, conversa comigo. Eu sempre gosto de bater papo com o pessoal. Aqui, sabe, a gente é muito sozinho aqui no Ártico. Ninguém fala português, então vocês têm que falar português com a gente. Então, se vocês forem lá, por favor, avisa. Eu vim lá da Wilk. Isso. Vocês vão, com certeza, amar a Paola. É uma pessoa muito incrível. Obrigada. Vai, então, né? Vai, sim. Ai, eu tô baixando a janela aqui ao invés de sair. Como que eu... Ah, aqui. Vou deixar a Paola sair. Eger, muito obrigada. Chegou a nossa pequena casa um dia. Um dia. O convite do Eger. Um dia. Um encontro. Obrigada, meu amor. Tchau, viu? Foi muito bom. Foi, adorei. Foi super divertido. A pessoa nem sai do carro. Vai deixar a outra. Tchau. Deixa a Maela ali, ó. Porque eu tô correndo. Porque o Eger vai pra reunião dele. Não sei nem se vocês vão me ouvir. Mas eu vou tentar falar mais alto. Porque eu tô numa rodovia que passa carro demais. Mas eu acho que o barulho das rodas vai sair tudo aí. Agora tá a neve derretendo. Mas os carros continuam com as rodas de inverno. Então elas fazem mais barulho do que se tivesse neve na estrada, sabe? Mas vai ter que ser assim mesmo. E você, fiquei pela amizade que esse vídeo tá sendo encerrado hoje. Ai, vergonha. Gente, ontem eu cheguei. Eu tava muito cansada. Meu, você não tem noção não. E aí eu tomei um banho. Deitei pra tirar um cochilinho. E o cochilinho virou um cochilão. Que foi a noite toda. Acordei hoje. Ai vim trabalhar. Tô saindo agora. Indo pra escola. Falei caraca, não terminei o vídeo. E aí, vou terminar agora. Não sei nem que título eu vou dar pra esse vídeo. Porque a minha intenção era mostrar assim, uau, açaí no ártico. Mas você viu que deu errado, né? Então a minha expectativa foi puim, 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 puim. Lá pra baixo. E o dia já tinha começado mal. O dia ontem foi aquele dia que parece que eu, sei lá, pisei na bosta do jumento. Deu tudo errado. Cravei o sistema. Depois me perdi. Convidei uma amiga pra ir tomar açaí. O bicho era ruim. Marque tudo. Deu tudo errado. Mas eu vou postar assim mesmo. Porque vocês sabem, né? Que nesta vida nem tudo dá certo o tempo todo. As coisas dão errado também. Mas hoje já é um novo dia. Um novo tempo que começou. Já diria aquela música. Deu tudo certo. O sistema está destravado. Apesar de estar tossindo do tempo. Do tempo não. Do açaí. Menina tossindo tempo e açaí. O que tem a ver? Apesar do açaí ter sido uma frustração. O tempo. Ontem com a minha amiga. Foi um tempo de qualidade. Assim, muito bom. Eu acho que eu nunca ri tanto quanto eu ri ontem. Aquela. Eu vou ver na edição se saiu. Que eu fui pegar um pouquinho. De iogurte congelado pra provar. E aí sujou a mão toda. De iogurte de chocolate congelado. Estou parecendo um cocô na minha mão. Depois a gente ficou rindo. Porque a mulher da sorveteria tinha dado uma colherinha pra gente. Por que que nós não usamos a colher embaixo? Sabe? Eu não. Pus a mão toda. Mas isso quase não sai. Isso rendeu boas risadas. A gente riu demais, cara. Aí depois a gente foi deixar ela em casa. Tínhamos planos de passear um pouquinho pelo shopping. Mas aí o Ege tinha um compromisso. Eu ainda não tenho a carteira pra eu dirigir sozinha. Minha amiga também não dirige. Aí o Ege, não. Vou ter que levar vocês agora. Acabou levando a gente. Ela pra casa. Me deixando aqui em casa também. E aí não deu, né? Pra mostrar pra vocês mais. Do nosso encontro de meninas. Do meninas. Eu tô gaga hoje. Porque o Ege atrapalhou a gente. Atrapalhou. Mas ainda assim foi muito legal. Até isso deu errado. O encontro. Eu pensei que a gente ia ficar mais tempo. Eu curti mais conversar. Mas passou assim, ó. Nós só sentamos naquele... Aquela casa de sorvete, né? De iogurte, na verdade. E comemos e o tempo voou. E aí vai ser isso mesmo, Brasil. Eu não tô quase surda de gritar aqui na rua. Que esses carros passam assim, meu Deus. O barulho do pig que fica nas rodas no asfalto é muito desconfortável. Acho que vai sair aí tudo. Então desculpa que eu agora ou eu gravo agora ou eu não gravo. O negócio tá sendo assim. E aí eu vou correr pro curso. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que vai pelo menos render umas boas risadas. Deu tudo errado, mas tá valendo assim mesmo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos uma boa semana. Porque eu acho que esse vídeo vai numa segunda-feira. Não foi gravado na segunda. Mas, desde já, boa semana. Fiquem com Deus. Um beijinho de novo e tchau.